Meditação, por exemplo. Tu começa a praticar meditação, você começa a treinar, observar a tua mente acontecendo. Então, antes de praticar meditação, você estava vivendo. E tudo que você pensa, você está meio que acreditando no pensamento. É como se você entendesse que o pensamento já fosse você. De certa forma. Tu está pensando, tu está vivendo. Daí, tu está pensando várias coisas. Você já está falando. Eu pensei. A gente fala assim, eu pensei. Como se nós produzíssemos o pensamento a partir da nossa própria vontade. É quase como se fosse essa impressão que a gente tem. Não, eu estou pensando. Eu estou aqui desenvolvendo a ideia na minha cabeça. Mas, na verdade, os pensamentos eles quase acontecem com automáticos. Voluntariamente, sim. A partir de tudo que tu absorveu já. Então, tu senta a meditar. Tem uma base de dado ali, mas a cabeça puxa sozinha. É, ela vai desenrolando sozinha. Ela só está tão acostumada a tagarelar que ela vai continuar tagarelando. Aí, quando você senta para meditar, beleza. Tu começa a treinar observar a tua mente. Então, tu vai começar a treinar a se colocar na posição de observador. É um treino. Aí, você está conquistando uma habilidade interna. Uma habilidade mental. Que é uma habilidade de se posicionar como espectador da própria mente. E, nessa posição de espectador, você assume uma posição neutra. Ou, ao menos, exercita essa posição neutra. Ou seja, você não quer se identificar com nada que você veja. Nem se apegando àquilo. Isso é meu. Essa é a minha opinião. Esse é o meu pensamento. E nem rejeitando. Ou tendo a aversão. Então, nem apego, nem aversão. Caminho do meio, como o Buda dizia. É você ficar neutro. Nem positivo, nem negativo. Neutro. E, de forma neutra, você observa a tua mente. Quando você se coloca na posição de observador da mente, naturalmente, o que antes era inconsciente, ou seja, frases que passavam na tua cabeça sem você perceber, agora tu percebe. Porque você treinou essa posição. Então, tu tá no teu dia a dia, você percebe o pensamento passando. Caralho, olha o que eu pensei. Entendeu? Daí você começa a tomar consciência de algumas coisas que vai começar a mudar às vezes o que você vai falar, se você vai falar ou não vai. Você começa a conter certos impulsos. Tu começa a atender menos impulsos automáticos. Então, vem uma frase, um pensamento, tipo, alguém te convidou pra alguma coisa. Aí, teu pensamento já é aceitar aquilo por causa das boas experiências que tu já viveu naquela situação. Tipo, ah, tu chamou pra uma festa. Tu já lembra do rolê da galera, da bebida e tal. Mas você tinha um... Você queria executar uma coisa de trabalho. Mas foda-se naquela hora a coisa de trabalho. Você pensou naquilo desejo que você quer repetir. Mas quando você tá consciente do teu pensamento, você vê a tua mente indo pra lá e você vê a tua própria mente varrendo pra baixo do tapete e aquele compromisso que você tinha. Uhum. Aí você vê você mesmo varrendo pra baixo do tapete e aí você começa a ter uma escolha, entendeu? Uhum. Então a responsabilidade aumenta. Você começa a ter uma escolha. Tua consciência pesa mais. E isso vai direcionando as tuas ações. Então, o simples fato de você se colocar como observador da tua mente vai fazer você perceber coisas que antes você não via e você percebendo coisas que antes você não via, teu comportamento vai mudar. Porque, cara, tu não vai mais poder ignorar certas coisas que antes você deixava o automático acontecer. Antes, talvez, sei lá, você deixava alguém em determinada situação ter pisar e você deixava quieto porque você já estava acostumado com aquele relacionamento ou alguma coisa assim. Sim. Entendeu? Aí agora você começa a perceber que você está reprimindo um sentimento. Pô, aquela pessoa me pisou. Eu me senti rejeitado, me senti magoado, me senti triste. Uhum. Aí tu percebe aquela tristeza que antes tu varria pra baixo do tapete e começa a perceber. Daí tu reivindica essa tristeza. Tu não vai poder ignorar mais ela. E essa maturidade aí que tu atinge, tu chegou através da yoga nisso? Principalmente meditação, a base. Se eu for explicar, cara, yoga é a meditação. Uhum. Entendeu? Se eu for ir mais a fundo também. Yoga e meditação são quase que sinônimos. Porque o yoga é o estado mental que a meditação chega. É tipo isso. Entendeu? Tá. Então, yoga ele vai ser um nome complexo porque é todo um estilo de vida que te conduz a um estado mental de equilíbrio. Meditação que conduz é isso. Meditação faz parte disso. Meditação é isso. Isso que eu tava trazendo é meio que a pessoa observar a própria vida só que de fora, assim, né? É, mas é até mais simples. Conseguir olhar situações mas sem botar a tua opinião em cima. Também. Mas ainda mais simples é só você ver tua mente falando. Uhum. Primeiro passo. Tu vai ver as narrativas que você tem na tua cabeça. Às vezes como você se joga pra baixo direto sem se perceber. Tá ligado? Às vezes você tá cara, você tá dando tiro no pé toda hora sem perceber. Você olha pra uma coisa alguém fala alguma coisa ah, isso daí não é pra mim. Ah, isso daí eu não consigo. Ah, tipo a pessoa é acostumada a vida inteira dela a responder dessa forma. Ela nem percebe. Se derrubar. Tipo, ela nem percebe. Ela tá a vida inteira dela autossabotagem, né? Autossabotagem. Cara, a gente tem muito disso. Obrigado. Todos os mundos tem muito disso aí. Muito estranho. Háááááááááá. Tchau.